A Julieta saiu do coma. Sério? Nossa, que notícia boa! Como que o Romeu tá? Ele também tem chance de sair do coma agora, né? O estado do Romeu continua inalterado. Mas a Julieta, a menina que sofreu o acidente com ele, ela saiu do coma. E ele ainda não. Ele vai sair, não vai? Isso é normal? Cada pessoa reage de uma maneira, mas fique certa que seu filho está tendo o melhor tratamento. Com licença. Calma. Calma. Vamos ter fé. Papai, que surpresa boa. Gláucia. Alguém vê como é que estão as coisas por aqui? Por aqui tudo bem. Tem notícias do Romeu? Na mesma. Um momento. Diga, Bernardo. Certo. Ah, que bom. Eu fico feliz. Sim, sim, você fez muito bem em me telefonar. E por favor, me mantenha informado sobre o Romeu. Obrigado. O que foi, papai? A Julieta acordou do coma. O Romeu não. Ai, papai. Fica assim. Não fica assim. Essa é uma notícia boa também, o Romeu. Porque se a Julieta acordou, é sinal de que o Romeu também tem chance. É. É bom falar sobre... O que foi, papai? Me arranje um copo d'água, por favor. Claro, claro. Espera aí. Espera aí. Papai? É isso? Papai? Papai? Fala comigo, papai. Papai? Papai, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Papai, fala comigo. O que é isso?